Você sabe o que é FIP e o que ela pode fazer para te ajudar? Se liga nesse vídeo aí que tem muita coisa boa. Vamos lá! E aí, meu amigo Cordilheiro, eu sou o Bruno Cega da Turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, meu amigo, não está sabendo ainda a novidade, estamos fazendo uma campanha maravilhosa para atingir 100 mil inscritos aqui no canal da Turma do Quadriciclo. E para isso terão três sorteios. Dois sorteios para quando atingir 50 mil inscritos, que será dois snorkels aí da Duker. Snorkel igual a esse aqui que está no meu quadriciclo. E também, ao atingir 100 mil inscritos, um jogo de roda completo, roda e pneu, para você que está do outro lado da tela, que pode ser o grande sortudo. Jogo de roda maravilhoso da Duker, uma parceria da Turma do Quadriciclo com a Equipa Quadri, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil. Se você não é inscrito, não fique de fora. Escreva-se para concorrer a esses prêmios maravilhosos. Beleza? Tabela FIP. Quem aí já foi comprar um carro e se deparou com a famosa tabela FIP? Não porque a FIP do meu carro é tanto, não porque a FIP do meu carro é tanto. E, afinal, que danado é FIP. FIP é uma sigla, na verdade, né? Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Na verdade, ele é um mediador aí de preço. É um órgão do governo que mede aí a média de preço que é praticado no Brasil para cada tipo de equipamento. Então, dentro da tabela FIP, a gente tem carros, carros leves, carros de passeio, utilitários, caminhões, tratores, por exemplo. A gente tem motos. Tem também quadriciclo. Quadriciclo, especificamente, que é o objetivo desse vídeo aqui, ele está no banco de dados da tabela FIP desde 1990. Então, os quadriciclos fabricados em 1990 até hoje, eles estão disponíveis para consulta de preço na tabela FIP. Naturalmente, não são todos os modelos de quadriciclo que existem, porém, os que são mais comercializados no Brasil, você certamente encontrará o seu quadriciclo aqui na tabela FIP. Esse quadriciclo aqui, especificamente, é um Honda 2016 e agora na tabela FIP de novembro. Isso mesmo, amigo, novembro, porque a tabela FIP, ela muda de valor aí todo mês. A tabela FIP de novembro, esse quadriciclo aqui, original, do jeito que vem de fábrica, sem os acessórios que eu já coloquei, ele está hoje na tabela FIP de novembro, R$ 22.452. E por que esse valor? Esse valor é um valor médio aí que tem, que o governo regulamenta de acordo com todas as comercializações que foram feitas de quadriciclo desse ano especificamente. Então, existe a média para 2014, 2015 e assim por diante, desde 1990 até hoje. E por que o pessoal chega nesse valor? Esse valor, na verdade, é um compilado de preços, o governo lá, né, regulamenta, ele retira os menores preços, retira os maiores preços da conta e pega esse bloco do meio e faz uma média aí para chegar nesse valor de cada mês. Então, especificamente, esse meu Honda aqui, 2016 4x4, original, como vem de fábrica, R$ 22.452. Então, para você fazer essa consulta aí, do veículo que você quer comprar ou vender, para você saber qual é a média de preço praticada aí, você acessa veículos.fip.gov.br conforme está aqui embaixo destacado e também na descrição do vídeo. Beleza? Acessa lá e você terá aí como saber qual o valor praticado para o bem que você está vendendo, para o quadriciclo. Então, se você tem, enxerga uma média desse quadriciclo aqui, R$ 22.000, ano 2016, e você encontra para anunciado aí no OLX, em qualquer outro canto, um quadriciclo desse por R$ 12.000, R$ 13.000, R$ 15.000, tem que se ligar. Por quê? Porque pode ser um quadriciclo que já está bastante surrado, bastante danificado, com peças danificadas, muito serviço a fazer, ou então o próprio dono está realmente precisando de dinheiro, entendeu? Tem essas duas alternativas. Ou, de fato, ele está precisando de dinheiro e precisa vender barato, ou então o quadriciclo está muito surrado aí, já levou muito pau e certamente não vale o que a tabela FIP indica. Não necessariamente você pode deixar de comprar. Você pode comprar e com esse valor aí que você comprou bem abaixo do mercado, você pode investir um dinheiro para poder organizar o quadriciclo. Vai muito do seu gosto. Ok? Bom, então essa é a dica da turma do quadriciclo. Você agora já sabe o que é e para que serve a tabela FIP. Se está pensando em adquirir um quadriciclo ou até mesmo vender, saiba aí qual o preço médio praticado do seu equipamento para que não fique muito distante ou muito abaixo aí da média de mercado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos segue no Instagram, como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Fui! Isso é turma do quadriciclo, papai!